Antes de começar essa aula, eu gostaria de convidar você a conhecer a plataforma Bio Explica. Lá você vai encontrar cadastro gratuito, aulas exclusivas e materiais pra você baixar. Eu vou deixar um card pra você clicar aqui em cima e o link aqui embaixo na descrição. E também, galera, não esquece de seguir o canal e o nosso Instagram. Boa aula pra você! Deixa que a gente explica! Fala, mestre! Tudo tranquilo? Eu sou o Prof. Rafa Sisson, do canal Física Fácil do YouTube, e tô aqui no Bio Explica pra te dar uma dica de física. E aí, mestre, será que quando um barco atravessa um rio, o tempo da travessia dele depende da velocidade da correnteza desse rio? Será que se a correnteza é maior, ele demora mais ou menos pra atravessar esse rio? E quando a correnteza é menor? Na verdade, mestre, o tempo de travessia não é influenciado em nada, pela velocidade da correnteza. Vamos ao raciocínio. É claro que a velocidade resultante desse barco em relação às margens vai ser a soma vetorial, adição dos vetores, velocidade do barco em relação à água do rio, mais a velocidade da correnteza em relação às margens. Porém, o fato dele se deslocar horizontalmente enquanto atravessa o rio no nosso desenho, não faz com que ele demore mais, porque a distância que ele tem que andar para atravessar o rio, ou seja, perpendicular às margens, e a velocidade do barco quando disposto perpendicularmente a essas margens sendo iguais, o tempo de travessia só pode ser o mesmo. Então, se a correnteza aumentar, ele vai mais longe, é o que tu tá pensando, mas demora o mesmo tempo, a velocidade resultante dele será maior, porque uma das componentes da velocidade resultante é maior. Então, mestre, quando eu te perguntar se o tempo de travessia depende da velocidade da correnteza, entenda que não depende, porque a correnteza nem ajuda ele a atravessar e nem atrapalha ele na travessia, só leva ele um pouquinho mais para o lado. Então, ele vai ser mais rápido na travessia, se dispuser o barco perpendicularmente às margens, dá-lhe pau na máquina, e aí quando o barco atravessar a correnteza, ele pode até estar aqui, porque a correnteza o arrastou, mas ele vai levar o menor tempo para chegar na próxima margem o possível. Eu sou o prof. Rafa Sisson, do canal Física Fácil, dá uma espiadinha lá, dá uma assistida em algumas aulas, em algumas dicas, e eu estou dando aula de Física no site do Bill Explica. Então, dá um confere lá também para saber sobre isso e muito mais da Física. Para você ficar por dentro de tudo o que rola no canal, clica no meu rosto aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de conhecer o professor e outras aulas dele. Agora, se você deseja baixar material, mas aula completa, é só conhecer o curso Bill Explica aqui ao lado. Quer um conselho? Na próxima aula, deixa que a gente te explica.